O Bero, ele falou que é só um bode a tela dele da Steam ali, só um bode, né? Ah não, é só um amiguinho lá de baixo, lá dele. É bom de fã de match, mano. Fã de match ali, o Lesbaw ali tá com seu King, King com a skin do Tekken 5, eu acho essa King de padre muito estilosa, o Bero Bero aí com sua Kazumi. Kazumi tem um jogo neutro muito forte, se você entende o básico de Tekken e o seu nível de Tekken for excelente, a Kazumi vai te incomodar muito, mas belíssimo combo agora o Lesbaw quer fazer o troll ali, consegue ali o float ali, o Bero Bero, faz o combo ali só ok pra dar um dano, não preferiu all carry, tá na vantagem de vida, um, dois, flowzinho. Falso, tentando pegar algum parceiro do Lesbaw, acerta o RD, isso vai machucar, mata eu acho, e, ah, um round ali pro Lesbaw. Já começa bem ali agora, hein? É, ou, entra o hopkick ali naquela distância ali, o hopkick da Kazumi não tem uma range boa, ou, toma ali o, o, o snake edge do King ali, um, socau no pé. Ou, quis interromper, quis nem saber. Tá só analisando ali agora, o hopkick do King é muito bom também. Tá na vantagem agora o, o Lesbaw. Tá no range, o, o Bero Bero, tem que fazer a pressão aí de Kazumi na parede, faz o counter hit no 4, o Magic. Tá no range, pode vir o RD e pode salvar a match, consegue o, o, o Iron Man 2. Mas o King do, hum, acaba arriscando demais no Rod Yogi ali, e betpont pro, o Lesbaw, pode falar. É, foi pro Tudorado naquela hora, né? Sim, tentou pegar ali um, um, um vacilo do, do Lesbaw, mas tá acabando, não dando certo. Cara, como esse round tendo bem pro Bero, hein? Sim, agora ele tá, tá me prestando mais atenção. Faz o FF1, um, um, dois ali, tá só nos poucas. Pega um vacilo, tem quatro Magic. Hum, acabou o Iphano. Aí tá quebrando os trolls tudo. Agora tá, tá estudando os dois. Mas, mas, belíssima punição, faz o Confirma ali com o Tigre. Fazer um pouco, não abaixou, acaba levando o setup da maldade da ranqueada ali. Oh! Hum, acaba dropando o combo, gastou o RD, mas consegue o Shine Wizard. Faz o setupzinho levantando ali. Meu Deus! Hum, e acaba levando. Que virada, minha gente. Caraca, mano, foi a maior virada do Dory Kain. Rapaziada. A galera merece, hein, mano? Rapaziada, aí, tamo com o que eu tô vendo aqui. Tamo com 100 pessoas aí assistindo, né? Se cada um ir lá e fazer o cupom, já fecha os cupons, rapaziada. Tem mais 50 no YouTube também acompanhando com a gente. Inclusive, rapaziada do YouTube, por favor, fortalece. Deixa aquele like aí, pessoal. Por favor, galera do YouTube, manda aquele like aí pra fortalecer aí, rapaziada. Empurrão ali, o Let's Down. Faz ali o Counter Hit ali no 4 Magic, o Beto-Bero. Faz o combo de wall carry. O dano da caça não é muito bom, mas... É até chegar na parede. Na parede é muito bom também. Toma mais o troco pra jogar na parede. Tem que fazer o setup do Unblock. Acaba não acertando ali. Mas faz a punição ali no If Punish. Agora ali estão se estudando. Qualquer vacilo aí pode ser caixão. Ah, toma aí o Shiny Wizard. Puladinho. Consegue levantar sem levar dano, mas não respeitou. E 1x0 pro Let's Down. Mas não puniu. Podia ter punido com o Launcher ali o... Eu acredito, né? Acho que o King puniu com o Launcher aquilo. Mas acabou deixando pra lá. Agora ele acerta o Counter-Hate ali. Consegue o 3 ali. Maravilhoso. Faz o setupzinho ali. Vai matar, será? Ah, é pro chão? Foi pro chão. Fez ali a roda da Fortuna. Meu amigo, é 7 points já, hein? É, rapaz. Ele vai descer. 2 aulas ali pro Let's Down. Que foi isso? Esse King do Let's Down tá me lembrando. O King do Xavã. Só falta uma movimentação. Tá ajudando muito bem o Let's Down. Faz ali o... O Giant Swing. Faz ali. Consegue fazer o Takerow ali. O Bero Bero. Agora tá estudando. Fica vacilo aí. E é Cachão. Faz o Launcher. Fazer o dano de máximo dano. Fira o do setup. Então, no troll aí. Ah, você quer dar troll? Também você dá troll. Tá no Life Lead agora o Bero Bero. Tá jogando muito bem esse round. Hum, faz um, dois. Entregou. Pode morrer. Hum, dropou o combo. Foi isso. Faz a RD na cara. Não aperta. Respeita. Porque o King tá muito plus. Acaba levando de graça o golpe. Qual a RD da Kazumi. Moça. Faz o Hell Sweep. E... Hum... Pesulou muito lento. E... O Ledlau joga o Bero Bero pra Losers. Exatamente, mano. Então avança.